buenos dias eu tô aqui para mandar um parabéns especial para esse meu fã argentino muito obrigada por se manter presente aqui na minha vida por fazer parte do união pa lovers um beijo no seu coração feliz aniversário que deixe abençoe lá eu tô aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Maroni, você inventou o melhor de tudo para uma externa no calor. Esse ventilador é a vida. Caraca. Eu vou patentear. E aí Eu vou patentear.